RADIG DONDON Quando você foi embora Meu mundo parou O meu coração chora Pelo teu amor Por que você não volta? Por que você não vem? Vê se pega um avião Vou muito mais além Por que você não volta? Por que você não vem? Será que não sentiu saudade? Ou finge que tá tudo bem? Eu acho que eu vou te buscar Eu acho que vou Eu acho que vou Eu acho que eu vou te buscar, meu amor Volta, volta pra mim, volta da casa Volta, volta pra mim, me ama, me beija, me abraça Volta, volta pra mim, volta pra casa Volta, volta pra mim, me ama, me beija, me abraça Radigidondon, radigidondon, radigidondon Nossa casa ficou tão vazia, sabe que o meu amor é só seu Traz de volta a harmonia, sou uma Julieta sem o Romeu Pois se você não vem nada importa, vou deixar aberta a porta Quanto tempo se perdeu, ainda sinto que você é meu Pois se você não vem nada importa, vou deixar aberta a porta Quanto tempo se passou, e ainda sinto seu amor Então eu acho que eu vou te buscar Eu acho que vou, eu acho que vou Eu acho que eu vou te buscar Meu amor Volta, volta pra mim, volta da casa Volta, volta pra mim, me ama, me beija, me abraça Volta, volta pra mim, volta, volta pra casa Volta, volta pra mim, volta pra casa